Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Rigate e no vídeo de hoje a gente vai falar se nós temos normalmente carretéis à pronta entrega. Confere aí! Bom pessoal, antes de falar sobre a questão da pronta entrega, gostaria de pedir para vocês, para vocês deixarem aqui no comentário o seu nome, a sua cidade, estado e a cultura que você trabalha, que para a gente vai ser muito legal de conhecer um pouco melhor. Se você tiver qualquer dúvida ou questionamento sobre esse vídeo ou sobre a irrigação de uma forma geral, deixe nos comentários também que a gente vai adorar conversar e talvez até produzir um vídeo específico para responder a sua dúvida. Então, em relação à questão de termos carretéis à pronta entrega, como vocês sabem a gente atende todo o Brasil e também exportação. Então, a gente acaba tendo um fluxo muito alto, mas agora com a fábrica nova, com espaço de produção muito maior, a gente está conseguindo sim ter carretéis disponíveis para a sua necessidade, porque a gente sabe que irrigação é uma coisa que muitas vezes é urgente. Claro que o ideal é você se planejar, você já antecipar, porque é certo. Quantas vezes você já passou por seca? Quantas perdas você já teve por causa de escassez de chuva? Então, é certo que você vai precisar de irrigação, mas a gente sabe que ainda, infelizmente, muitos produtores deixam para a última hora. Por isso, a gente se preocupa muito em deixar carretéis aqui. Só que por isso é importante também você se antecipar e poder providenciar isso antes da sua necessidade, para você não correr e perder tempo. Então, no caso do carretel, como que ele vem até você? Exatamente como está aqui, paletizado, muito bem estruturado, muito bem fechado. E o que acompanha ele também vai ter um material que a gente vai falar, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar, que vai explicar bem certinho para você todos os itens que vêm junto com o carretel. Só que quando você compra o carretel apenas, tem alguns itens aí que são necessários para o funcionamento do sistema, que não vão estar dentro desse pacote. Então, se você tem a opção também de comprar tudo com a gente, o sistema completo, motobomba, tubulação, conexões e todos os itens que acompanham já o carretel. Eu vou deixar também um vídeo aqui no final, que vai falar justamente como o carretel chega na sua propriedade. Vai explicar certinho para você essa sistemática de entrega, para você não ficar com dúvida nenhuma. E também, pessoal, se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em responder. Se inscreve no nosso canal, que a gente coloca conteúdo novo toda semana. E também, deixe um like aqui nesse vídeo, se você gostou dele. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço. Olá, amigo produtor! Tudo bem? Aqui é o Eduardo novamente. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque sabe que o irrigate é uma excelente opção e também quer resolver de uma vez por todas os seus problemas com a seca. Então, agora é a hora de fazer chover na hora certa. Clique no botão aqui na descrição do vídeo e converse com um de nossos especialistas pelo WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima!